Música Florencio Armino da Costa, eleito para o presidente do Sistema do município de Viqueque, para o rotina de Rihul Rua e o Rihul Rua e o Rihul Rua. Música Conferencia Municipal, Câmara Comercio e Industria Timor-Leste, município de Viqueque, fofierba Florencio Armino da Costa, o de lidera Seseitelli durante Tinalima. Ia entrevista, presidente eleito Seseitelli ne declara, se continua servizu balu na bestrutura 60 la consegue finaliza durante mandato. Eu fui eleito, eu sinto a estrutura, e até o tempo para a gente é a estrutura do município, depois a gente eu sinto a plana para a minha serviço do município, mas não é, ele colabora com a Sesei Nacional. Agora, o Sido e o Baleza, elei o serviço, mas a estrutura será a estrutura. Depois eu fui preparado a minha serviço. Sim, eu sou o relator do presidente Sante Hato, mas o presidente Sante tem um obstáculo barato, mas desde que nós assumimos que em 2014 até 2018, nós temos uma situação de impasse política, nós temos uma conferência terceira, mas em 2018, nós temos uma situação de pandemia de covid, mas nós temos uma situação de impasse política, mas nós temos uma situação de impasse política, nós temos uma visão de impasse política, mas nós temos uma visita para o CET, nós temos uma possibilidade de impasse política, também é o relator do CET, e depois se a estrutura for, nós temos uma possibilidade de impasse política, então nós temos que continuar a impasse política. O presidente Sante Hato, Jorge Serrano, declara que a Sante Hato, e a legislação é nacional, mas tem que existir esse município roto, também o município e a área potencial hoje em dia a desenvolver. O município é um dos municípios, mas tem que ser 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 um dos municípios, comércio para o desenvolvimento. Também é que o governo sempre sente que seja parceiro, seja pelo desenvolvimento do ritmo que é a vida. Também é que desde a minha primeira a assumir mandatos nesse membro-governo, a minha serviço é muito da sua Câmara de Comércio e Indústria, também está em Soro, situação difícil do Bukhira, não está em Soro. A foi eleito, Florencio Armindo Simo, que era suposto que o presidente do CCETL, Jorge Serrano. E a cerimônia toma posse nem foi remor certificado a apreciação da estrutura cessante. Antes, o CCETL falou na Conferência Municipal e no município Aileu, Ainaru, Cova Lima, no Manufarri. Gasparinha de Sousa, Agostinho da Costa, GEMEN.